E aí pessoal, nesse vídeo eu farei a avaliação do voo da companhia aérea Avianca e estou dentro de um Airbus A330, realmente o avião era assim bem grande e eu estou sentado assim como vocês estão vendo atrás da asa, mas o interior da caminha era bem silencioso, então praticamente que dava para escutar menos o barulho do motor Alguns vão questionar, ah, mas a Avianca não faliu? Pois é, como vocês sabem, existem diferentes empresas, sendo a Avianca, digamos, Internacional e a Avianca Brasil A que faliu foi a Avianca Brasil, então digamos que a Avianca Internacional continua firme e forte Uma curiosidade sobre a empresa é que ela é colombiana, foi a primeira linha comercial de passageiros fundadas na América e a segunda no mundo, depois da KLM Realmente eu não sabia que era assim tão antiga E é considerada a terceira maior companhia da América do Sul E pertence ao grupo Avianca Holding ou a antiga Avianca Taka O trecho que eu estou fazendo aqui é entre São Paulo e a cidade de Lima no Peru Mas com destino final em Washington DC nos Estados Unidos Conforme o último vídeo, eu tinha varado a noite para poder pegar este voo, ou seja, estava morrendo de fome Mas a fome falou mais alto, então tive que ficar acordado e poder desfrutar do serviço de bordo O menu aqui é o café da manhã, então vamos aqui a avaliação Podemos ver que os talheres eram de plástico O guardanapo era bem simples, pequeno É aqueles que vocês recebem normalmente em praças de alimentação E vem essa saladinha de fruta ao lado Em relação aos talheres, sei que com isso há uma redução de custos para a empresa Mas comparando com os serviços da Latam em voos internacionais Deixa-se um pouco a desejar Já que lá eram oferecidos talheres de metal ou aço inox Eram oferecidos duas opções de menu Sendo uma delas iogurte com cereal E outra que eu acabei escolhendo a omelete Como vocês estão vendo, é um omelete A coloração da comida não era assim tão atrativa Mas com fome, tudo era mais gostoso Vocês podem ver que vem um omelete Salsicha ao molho E pequenos cubos de batata Eu não gostei, foi que a refeição veio quase fria Nesse aspecto foi bem negativo Pedi assim para beber um suco de laranja Para acompanhar na refeição Uma saladinha de frutas Pedi também um café com leite Me deixaram esse leite em pó E açúcar E a comissária simplesmente foi embora Deixando esses dois itens E eu achei meio estranho Eu achei que ela iria retornar depois com água quente ou café Mas acabou esquecendo Aí depois eu não fiquei assim tão ligado Porque também estava morrendo de sono Então acabei desistindo disso Então nesse aspecto Eu creio que talvez haja necessidade De um pouco mais de treinamento da tripulação Acredito que foi um caso pontual Mas achei as coisas um pouco bagunçadas Pois não foram oferecidos cobertores e travesseiros a todos Bom, vamos lá Temos aqui a tela de entretenimento Eu vou focar mais assim nas funções básicas Uma delas aqui é a informação de voo Que eu estou mostrando para vocês Que mostra o tempo do trajeto Onde você está A localização Velocidade Temperatura Hora local Etc Aqui ao lado nós temos um Pequeno Um gancho Para você colocar cabide E um controle Para quem quiser Jogar ou simplesmente assistir a filmes Então você pode Tanto utilizar a tela Que é sensível ao talk Ou seja Era um touch screen Mas eu evitava de fazer isso Pois Se você apertar assim Com um pouco mais de força Iria incomodar a pessoa Que fica no banco da frente Então eu utilizava mais o próprio controle remoto Temos aqui as opções de entretenimento Vamos aqui aos jogos Tem vários joguinhos para você passar seu tempo Mas são aqueles joguinhos bem básicos Então eu acredito que Os jogos offline De celular Sejam até mais divertidos Do que esses do avião Vou carregar aqui Ele demora um pouco Para download Enquanto ele carrega Vamos ver o que tem Ao lado você tem um porta-copos Uma cartilha Do próprio avião Com as informações de segurança E uma revista Para passar o seu tempo Ele vinha com esse Cabo USB Para você carregar seus equipamentos Mas Ele demorava assim Um pouco para carregar E aqui Temos aqui a entrada Para os fones de ouvido Que fica na lateral Do encosto Assim dos braços E ele tinha assim Um bom espaço Entre os assentos Para as pernas Mais ou menos assim De uns Quatro a cinco dedos Isso para alguém Com um metro e oitenta e cinco De altura Então eu acredito que Estava bom Tem assim um pequeno Encoço Para você Para as pernas Deixa eu recolher aqui Bom, e em relação A tela Ou digamos Essa central multimídia Ele não é uma das mais Recentes Mas tinha Quase tudo Que você precisa Para se entreter Durante a viagem Aí eu vou mostrar Mais ou menos Esse joguinho Que eu achei Até que interessante Para você Passar seu tempo Passar seu tempo Tem aqui também uma opção somente para as crianças de filmes, joguinhos voltados para as crianças, áudios, filmes e por aí vai. Ah, e outro assim é uma opção que eu quis mais para mostrar todas as funcionalidades, que é mais a propaganda da própria empresa e da própria aeronave. Então é mais por curiosidade. Então deixa eu cancelar aqui a opção. E agora vamos para entretenimento para pessoas comuns, adultos. Vamos aqui para vídeos. Então a primeira opção são as séries de TV. Então tem alguns, assim, até que interessante. Deem uma olhada. Tem alguns que eu não conheço muito. Esses suites também eu assisti, era legal. E é por aí vai. A segunda opção é mais para notícias, séries de TV, talk shows. Esportes. E por fim a parte de filmes. Então eles até que tinham filmes bem recentes, né? Tinha os Vingadores, né? Ultimato. Mas eu já tinha assistido aqui no Brasil. Então foi legal para você rever novamente. Tinha o Shazam que também já assisti. Era bem legal. Tem esses outros filmes. Mas como eu não cheguei assim a assistir aos filmes. Porque eu estava assim morrendo de sono. E apenas estou passando aqui as funções para mostrar para vocês. Deixa eu dar um play aqui em um dos filmes para ver como é que é mostrado assim a tela. E embaixo você tem os botões, né? Que dá para você configurar a intensidade da tela. Mais claro para mais escuro. O botão do meio é mais para você desligar. Caso você queira dormir. Assim a iluminação ele não incomoda você. E o botão da direita é o volume. Então você pode configurá-las. E antes de qualquer outro filme tem uma pequena propaganda. Então é bom você passar o vídeo. Eu estou usando assim o controle remoto para avançar o vídeo. E aqui vocês estão vendo algumas cenas do próprio filme dos Vingadores. É realmente esse filme assim foi bem legal. Se eu não me engano eu acho que assisti umas duas, três vezes. Então de tão legal que era. É, para quem não sabe eu gosto bastante de assistir filmes. E principalmente esses de heróis. O voo mais ou menos, o trajeto entre São Paulo e Lima no Peru. Dá mais ou menos em torno de seis a sete horas. Então não é um trajeto assim tão longo. E outra coisa que eu também notei. É que nem todos os bancos vinham com o kit de cada passageiro. Ou seja, o kit seria o cobertor e o travesseiro. Mas só que alguns tinham, outros estavam sem. Então nesse quesito eu acho que talvez haja necessidade de melhorar tanto na parte de treinamento. E a alocação dos itens desses kits. Então como vocês estão vendo ao lado, a pessoa do lado, ele recebeu. Para mim assim não fez tanta falta. Mas só que existem alguns voos em que eles meio que alopram na temperatura do ar condicionado. Ou seja, eles colocam assim a temperatura bem baixo. E um cobertor faz muita falta em alguns voos. Então em alguns casos faz a diferença. E também eu havia esquecido de trazer o meu travesseiro de viagem. Aqueles que você coloca entre o pescoço. Então eu realmente estava esperando utilizar o kit que era oferecido, né? Ou seja, o travesseiro. Mas tudo bem. Bom, agora quase finalizando a avaliação. A empresa, digamos que oferece passagens aéreas a um preço bem competitivo. Com isso, é lógico que o serviço oferecido também cai bastante. No geral, posso dizer que a companhia aérea foi satisfatórios em termos de custo-benefício. O atendimento dos comissários foi adequado. Mas dava para ver um pouco o despreparo da empresa em alguns aspectos de treinamento e preenchimento dos kits de cada passageiro. Mas acredito que nesse caso tenha sido um pouco pontual. Comparado com a Latam em voos internacionais, posso dizer que a qualidade do serviço está um pouco abaixo. Estou utilizando, como base, as companhias aéreas da América do Sul. É lógico que não dá para comparar com uma Emirates ou Qatar da vida, em que o serviço, assim, é bem melhor. Assim, eu acredito, do mundo inteiro, né? Das companhias aéreas do mundo inteiro. E é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Curta. E caso esteja interessado em novos conteúdos semelhantes, se inscreva no canal. Por fim, fique com o restinho do vídeo, em que vocês podem apreciar essa linda paisagem da Cordilheira dos Andes. Então, valeu! E se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal.